Aê caralho porra, é assim porra, é assim caralho, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo O DJ HFG Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no baile, piranha atura ou solta, vai, fode com a buceta, no peru que te machuca Vai, fode com a buceta, no peru que te machuca Atrevida no caô, ela quer mexer com a bunda Vai, fode com a buceta, no peru que te machuca Vai, fode com a buceta, no peru Vai, fode com a buceta, no peru que te machuca Joga buceta no bonde e fica Colada na pica 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 Pode ir com a buceta, do filho que te machuca Pode ir com a buceta, do filho que te machuca Colada, 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 colada na pica Quando eu tiver meus filhos, um vai se chamar HG e o outro pontinho Pra quando ele estiver brigando, eu gritar Ô HG, solta o pontinho, porra Só por Deus, hein, pereré Só por Deus, hein, pereré Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau